Marco Ferlar Tio Chico, estou pensando em comprar uma Vestron 650 Ainda vale? Rapaz, tem uma pessoa que eu conheço Que está com essa mesma dúvida, viu Marco? Uma pessoa muito próxima da minha vida Que está com essa mesma dúvida E eu vou te dizer Falei com essa pessoa hoje E eu disse exatamente isso Essa pessoa me perguntou o seguinte Como é o consumo? Bebe muito? É uma moto Ela tem pneu sem câmara? E qual foi a outra dúvida? Eu vou ler aqui direitinho Foram três perguntas que essa pessoa fez Ela é trail ou crossover? Tem controle de tração? Pneus com ou sem câmara? Beberrona ou econômica? E eu respondi essa pessoa Porque eu vou responder para você Ela tem controle de tração? Sim Isso é muito bom Porque ela foi minha primeira moto Com controle de tração E hoje eu não vivo sem controle de tração Não mesmo Porque faz a diferença Ele traz mais segurança Ela é uma crossover Ela não é uma trail Porque ela tem uma altura em relação ao solo baixa Mas garanto que isso não atrapalha a ciclística da moto Tem que ficar mais atento se colocar garupa Ou se tiver muito peso Se você for uma pessoa muito pesada Tem que ficar atento com quebra-molas Principalmente em viagens E ela não é uma moto trail Não é para você botar em buraqueira Ela suporta terrenos não pavimentados Mas não é para você ir para off-road Não é moto para isso Mesmo a versão XT Que tem rodas raiadas de liga De liga leve Rodas raiadas com pneus tubeless Rodas raiadas de liga leve é massa Ela tem rodas raiadas com pneus tubeless Ou seja, pneus sem câmara de ar E ela não é beberrona Por incrível que pareça É uma moto com 71 cavalos Se não me engano E ela não é beberrona Ela é muito econômica Mas muito Eu já cheguei a fazer 24 km por litro na cidade Claro que eu estava com mão de alface E eu queria ver até onde eu conseguia Com essa moto Eu consegui uma vez só na vida Bater 24 km por litro Sendo que a média que eu fazia com ela Dentro da cidade era de 22 22, 21 Eu estou falando de uma moto Com 71 cavalos 7 kg de torque Então é uma moto muito boa Vai sair de linha? Vai A Suzuki não confirma Talvez porque ela não saia de linha esse ano Mas provavelmente até o ano que vem Ela saia de linha Mas ela vale muito a pena Eu recomendo Porque a Suzuki baixou muito o preço dela Hoje você encontra uma moto dessa Por 57 mil Às vezes até menos Zero quilômetro Zero quilômetro Essa moto Esse motor 650 Motor em V Bicilíndrico em V 90 graus Motor excelente É um motor que se projeta Ele já tem mais de 20 anos Rodando Não estou falando 20 anos De lançado Esse motor ele tem 25 anos de lançado 25 anos Mas eu garanto que ele tem 20 anos Muito mais de 20 anos 24 Talvez 23 De testado Aprovado Homologado Tudo certinho Nas ruas E essa moto Esse motor 650 Ele é derivado Do 1000 E a Vistromil É derivada Da TL1000 De 99 A 98 Mas eu vou falar 99 E esse motor 650 Ele já está no Brasil Desde 2009 2009 galera Então é uma moto Que foi testada Aprovada Foi virada pelo avesso Rodada milhares de quilômetros Proprietários foram Para vários lugares Atravessaram continentes E é uma moto Que não Quebra Esse motor 650 Ele é muito melhor Do que o 1000 No quesito durabilidade Melhor Inclusive enquanto o 1000 Alguns anos atrás Não tem mais esse problema Tinha problema de campana Na embreagem A 650 Não tinha esse problema Então é uma moto Extremamente durável Por isso que eu escolhi A 650 Porque Não pelo problema de campana Porque na época Que eu comprei a minha O problema de campana Da embreagem Já estava sanado 2019 Mas era a questão Do consumo Então ela é bem mais Econômica do que a 1000 Então Para você que está Querendo uma Vistrom 650 XT Que é a vendida hoje Ela vale muito a pena 57 mil reais Vai sair de linha? Vai sair de linha Mas tem muita peça Desde 2009 Essa moto é vendida Tem muita peça Os mecânicos sabem Mexer nessa moto É uma moto que não Dá dor de cabeça Você fazendo as manutenções Preventivas Ela não quebra E é uma moto Que você tem Um conforto Absurdo Tanto para o piloto Quanto para o garupa E os acessórios Não são caros Para o padrão Dessa motocicleta Então eu recomendo Demais Demais mesmo Você que quer uma Vistrom Aproveita Compre antes que ela Saia de linha E os acessórios E os acessórios A boom atomic Here to stay Without you I can't remain My savings I want to slay E os acessórios E os acessórios E os acessórios E os acessórios Sendo wrongs Para o rádio E os acessórios Dentro do caos ECHOING THROUGH THE NIGHT FEEL THE POWER IN YOUR FACE SETTING WRONGS TO RIGHT INTO THE CHAOS WE FALL FIGHTING TILL THE BREAK OF DAWN NO MORE SILENT SHADOWS THE BATTLE RAGES OFF ATOMIC WE STAND STRONG THROUGH NIGHT AND WE BELONG ATOMIC ECHOING THROUGH THE NIGHT FEEL THE POWER IN YOUR FACE SETTING WRONGS TO RIGHT WE RISE WE FIGHT WE NEVER DIE ATOMIC TILL THE DAY WE FLY THROUGH THE PAIN THROUGH THE STRIFE LIVING OUT THIS CRAZY LIFE FULL METOMIC ECHOING THROUGH THE NIGHT FEEL THE POWER IN YOUR FACE SETTING WRONGS TO RIGHT SETTING WRONGS TO RIGHT FASTING WRONGS TO RIGHT